O processo de pré-matrícula para a rede estadual pública de ensino foi por meio de um sistema online, onde os alunos escolhiam a escola em que gostariam de estudar e o sistema iria definir o encaminhamento dos estudantes com base em alguns critérios informados na hora do cadastro. No entanto, o sistema, que é inédito no Estado, precisou passar por alguns ajustes técnicos, o que acabou adiando mais de uma vez a divulgação da lista de chamada para a realização das matrículas. Este ano, a Secretaria de Estado de Educação vem inovando no que diz respeito à matrícula, ao cadastro escolar e mesmo a outros processos da escola usando a questão do sistema online. Então, os pais realizaram a matrícula dos filhos fazendo opção por três escolas, colocando por ordem de prioridade. E essa listagem deveria ter saído no dia 6 de janeiro, depois foi prorrogado para hoje, dia 15, mas como é um processo, um sistema novo, está havendo algumas inconsistências. Então, a Secretaria hoje nos informou que fica suspenso essa data e que assim que o sistema estiver todo em dia, ela vai comunicar, inclusive divulgando através dos meios de comunicação de massa a nível de Estado, para que todos os pais tenham conhecimento dessa data. Nesta semana, foi realizada uma reunião com representantes das escolas pertencentes à regional para esclarecer dúvidas e organizar o início do ano letivo. A finalidade foi discutir e estudar as resoluções que organizam o início do ano letivo de 2020. Então, nós tivemos a oportunidade de passar informações e esclarecer algumas dúvidas também que eles já trouxeram pela rotina de trabalho que vem acontecendo. A Superintendência Regional de Ensino atende 78 escolas de 29 municípios, totalizando em média 35 mil alunos. Rosane pede que as famílias fiquem tranquilas porque todos os estudantes têm vaga garantida. Nenhum aluno vai ficar sem escola. Essa garantia a gente tem de estar atendendo a todos os estudantes de forma que a gente possa, dentro das prioridades que os pais colocaram, estar fazendo esse encaminhamento. E realmente houve um desencontro com relação a essa data, que a expectativa foi grande e gerou um certo desconforto. Mas nós recebemos hoje da Secretaria de Estado de Educação um comunicado de que todos os esforços já estão sendo intensificados para resolver essa situação. O adiamento da data de divulgação da chamada de encaminhamento dos alunos não deve comprometer o início do ano letivo. O ano escolar começa no dia 3 de fevereiro. A primeira semana de fevereiro vai ser uma semana dedicada a planejamento, a estudo, a organização e se preparar para que realmente esses estudantes sejam recebidos. O início do ano letivo, ou seja, as aulas vão iniciar no dia 10 de fevereiro. em toda a rede estadual.